1, 2, 1, 2, 3 Eu levo a grita assim tão só Não me engano mais Quando a lua tocar no sol Não faz mais sentido Vivo sozinho Longe do mundo outra vez Mas se ainda você lembrar Dos loucos momentos E mesmo assim quiser voltar Já sabe onde estou No mesmo lugar Nós viremos juntos outra vez Espero você Eu levo a grita assim tão só Não me engano mais Quando a lua tocar no sol Não faz mais sentido Não faz mais sentido Espero você Espero você No mesmo lugar Seus passos é meu Mesmo destino Seus passos é meu Mesmo destino Seus passos é meu Seus passos é meu O menor Seus passos é meu Mesmo destino Seus passos é meu Mesmo destino